e olha aí quer criar galinha tem que gastar aí a pessoa fala assim mas você gasta muito com essas galinhas modelos lá você é modelinho você é modelinho você vê se tem bar não deixa ele subir nem pulou lá embaixo lá não é folgado esse galinho dá uma cantadinha modelinho vamos ver se você vai cantar gente tem dia que eu penso ele canto tem dia que ele tá com raiva é igual menino adolescente tem dia que não obedece aí que é bacala lá na frente confinecinho aí tu fideira agora ele tá entrosando com os fideira aqui que é aí olha os fideira folgar galinha correndo na tarde branca de neve branca de neve e de catarina já lá ó aqui ó olha aí ó certeza né não é não é possível aí catarina também ficou brava esse tem bar o negócio tem cabineiro não catarina tomava cor todo mundo aqui dentro da linha